Fala galera do canal beleza aliados gamers novamente com vocês galera quem acompanha o canal aí já sabe que nós temos vários vídeos e lives aqui sobre a aquisição da Microsoft aí que comprou né a Activision Blizzard por 68.7 bilhões de dólares e a gente tá cobrindo tudo que tá acontecendo de novidade sobre esta compra sobre esta aquisição da Microsoft hoje nós temos aí que além desses quatro vídeos ó quem não assistiu assista esses vídeos e lives que aqui estão né mas nós temos novas notícias novidades aqui interessantes para gente repercutir e eu vou claro manifestar a minha opinião sobre tudo isso e vocês também por gentileza deixa a opinião de vocês aí nos comentários também beleza primeira notícia que nós vamos falar aqui galera é sobre a Sony né que finalmente se pronunciou aí sobre a aquisição Sony divulga a declaração falando a respeito da da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft dona do PlayStation espera que a Microsoft honre com as questões contratuais da empresa com a Sony isso aqui galera já mostra que realmente a Sony sente né sente muito mesmo que essa aquisição da Microsoft eles temem que a Microsoft não venha honrar os compromissos da Activision Blizzard aí com eles porque eles provavelmente tem contratos importantes aí de parceria com a Activision isso quer dizer para gente que o que a Microsoft está fazendo é praticamente tirar né um parceiro da Sony tirar porque obviamente por mais que a Microsoft talvez até venha querer continuar uma parceria com a Sony a gente sabe que a Sony não aceitaria esse tipo de coisa então é muito por orgulho da Sony acredito eu do que propriamente porque a Microsoft não queira porque a Microsoft quer vender os jogos dela e não importa se ela no PlayStation ou no PC ou via nuvem a Microsoft já demonstrou ter o interesse de levar os seus jogos onde aceitem né a o seu ecossistema Xbox né então vamos lá ver exatamente o que foi dito aqui pela matéria os jogos da Activision Blizzard se tornarão exclusivos do ecossistema Xbox ainda não há certezas e a situação é tão indefinida que levou a Sony a publicar um comentário sobre tudo isso nas páginas do The Wall Street Journal um porta-voz da Sony diz esperar que a Microsoft respeite suas obrigações contratuais e continuem a garantir um lançamento multiplataforma para os jogos eletrônicos da Activision no caso a Sony fez referência aos acordos de marketing entre PlayStation e Call of Duty com o contrato atual que deve expirar em março de 2023 no ano passado Call of Duty foi o jogo mais vendido nos Estados Unidos em consoles PlayStation graças a Black Ops Cold War de 2020 e Vanguard de 2021 e o futuro da série no entanto a Microsoft ainda está para ser escrito especialmente agora que a IP passou para as mãos da Microsoft Gaming aí a divisão Xbox né galera então basicamente o primeiro ponto é esse né a Microsoft está aí colocando em cheque né tá fazendo a Sony questionar se eles vão continuar com essa parceria entre Call of Duty e Sony e Sony né pessoal a Microsoft galera costuma honrar esse tipo de compromisso ok a própria Microsoft disse que as duas empresas seguem com seus projetos independentes então eu acredito que se a Activision tem um contrato com a Sony a Microsoft vai permitir sim que honre esse contrato tá pessoal tanto que a própria matéria a gente já diz aqui ó após aquisição da Zeni Max Media Microsoft declarou que iria manter os contratos em andamento com a Bethesda e PlayStation com Deathloop sendo lançado como um exclusivo temporário de PlayStation 5 e o mesmo acontecerá para Ghostwire Tokyo da Tango Gameworks em 2022 ou seja a Microsoft aceitou que Deathloop fosse um exclusivo temporário do PlayStation mesmo já estando na mão da Microsoft honrando assim o compromisso que a Zeni Max aí ó a Bethesda tinha com o PlayStation então a gente acredita que a Sony pode ficar tranquila que a Microsoft provavelmente vai permanecer aí com o contrato né com a parceria que tem aí entre Call of Duty e a o a micro a Sony né pelo menos por enquanto a Microsoft afirmou que os jogos atuais da Activision Blizzard permanecerão no PlayStation 5 e PlayStation 4 mesmo que os futuros jogos da empresa sejam exclusivos para o o ecossistema Xbox o maior número possível de títulos da editora também chegará ao Xbox Game Pass bem como estarão disponíveis no Xbox Cloud Game então a gente tem aí essas informações né a a Activision Blizzard vai permanecer aí sim com jogos no PlayStation 5 tá e é provável que lá na frente galera nós tenhamos aí os jogos da da Activision Blizzard exclusivos Xbox mas o que lançou né na plataforma PlayStation é com certeza continuarão tendo suporte normalmente tá e a Microsoft sempre deixou claro que eles avaliam um a um né quais jogos serão exclusivos e quais jogos serão multiplataforma então é provável também né pode ser que aconteça de que a Call of Duty nem venha se tornar um uma franquia exclusiva do Xbox que eles venham a distribuir esse jogo sim lá no PlayStation e tudo mais só tem que ver como isso vai ser feito né será que de certa forma a Microsoft não vai embutir no jogo né quem baixar o jogo lá não vai ter que consequentemente ter uma gamer tag do Xbox por exemplo isso já é uma forma de inserir na concorrência o seu ecossistema aos pouquinhos também pode ser uma estratégia da Microsoft se ela deixar os jogos né dela sendo multiplataforma ou seja você estará jogando no ecossistema Xbox mesmo estando no PlayStation será que isso vai ser aceito pelo PlayStation se foi implementado dessa forma tudo isso a gente tem que refletir galera porque a Microsoft já deixou claro que os jogos delas estarão né aí com ecossistema Xbox uma coisa curiosa esses dias atrás eu estava com um amigo né vendo um amigo meu que joga no PlayStation no PlayStation ele não tem Xbox mas ele tinha um Xbox 360 quando jogava junto aí ele foi para o PlayStation 4 e eu vi ele jogando ali né o Minecraft no PlayStation e a gamer tag dele apareceu para mim lá no Xbox né escrito assim ó Minecraft PlayStation eu estava no Xbox vendo um amigo meu jogando com a gamer tag dele lá no PlayStation então de certa forma a Microsoft já está inserindo né ali o ecossistema Xbox de de uma forma sorrateira acredito eu beleza mas isso aqui tudo claro é mera especulação minha com a minha visão minha opinião quero saber opinião de vocês também sobre esse assunto tá bom vamos para a próxima notícia galera Microsoft diz que construir uma cultura melhor na Activision Blizzard exigirá trabalho significativo requer consistência compromisso e liderança que não apenas fale mas ande a pé de Satya na cena dela o CEO da Microsoft isso aqui claro estão falando do desafio né que é colocar Activision nos trilhos quem acompanhou os primeiros conteúdos aqui do canal sobre as informações a respeito da compra aí da Activision Blizzard viu que eu disse exatamente isso que a Microsoft vai ter que colocar os pingos nos isso porque a Activision tá cheia de problemas ela está atolada em problemas e processos isso e aquilo então a Microsoft vai ter que ter um trabalho em a construir uma nova cultura para empresa né em algumas partes ali dentro ao mesmo tempo respeitando a cultura de trabalho das desenvolvedoras então é um desafio interessante para Microsoft aí né e o senhor da Microsoft Satya Nadella fez alguns comentários como eu vou ler aqui para vocês ó como o senhor da Microsoft a cultura de nossa organização é minha prioridade número um disse Nadella na tela na teleconferência isso significa que devemos melhorar continuamente a experiência de vida de nossos funcionários e criar um ambiente que nos permita impulsionar constantemente a melhoria de nossa cultura a cada dia isso é um trabalho árduo requer consistência compromisso e liderança que não apenas fale mas que consiga andar de pé por conta própria é por isso que acreditamos que é fundamental para a Activision Blizzard renovar seus compromissos culturais apoiamos os objetivos e o trabalho da que a Activision Blizzard está fazendo e também reconhecemos que após o fechamento teremos um trabalho significativo a fazer para continuar a construir uma cultura em que todos nós em que todos possam fazer o melhor trabalho e aqui galera segue então a declaração nossa visão é um rio de entretenimento onde o conteúdo e o comércio fluam livremente impulsionando um renascimento em toda a indústria para tornar os jogos mais inclusivos e acessíveis a todos é e junto com a Activision Blizzard é isso que poderemos entregar a remoção dessas barreiras só se tornará mais importante à medida que os mundos digitais e físicos se unirem e as plataformas do metaverso se desenvolverem quando pensamos em nossa visão do que o metaverso pode ser acreditamos que não haverá um metaverso único e centralizado e não deveria haver beleza ainda continuando o posicionamento aqui ele diz o seguinte quando olhamos para o futuro e consideramos novas possibilidades como oferecer Overwatch e Diablo nos consoles Xbox no PC ou via streaming para qualquer pessoa com o telefone como parte do Xbox MPS você começa a entender o quão emocionante será essa aquisição finalizou Nadella beleza então esse é o ponto de vista essa é a ótica de Nadella para tudo isso né então vamos para a próxima notícia beleza aqui galera nós temos a Activision Blizzard que considerou aí antes de se fundir com antes de ser comprada né pela Microsoft Activision Blizzard considerou se fundir com a Electronic Arts antes serem comprados a empresa de Call of Duty considerou se fundir com a dona de Fifi Battlefield né isso aqui seria interessante seria engraçado né vermos a Activision junto com a EA o quanto isso englobaria né o catálogo das duas empresas o quanto isso seria importante para as duas empresas mas no final das contas eu acho que a melhor coisa que aconteceu para a Activision Blizzard foi ser comprado pela Microsoft acho que a Microsoft tem tecnologia e tem mais condições de administrar ali junto com a Activision Blizzard o futuro da empresa e com certeza um grande acréscimo também para toda a comunidade de gamer uma vez que a Microsoft tem o compromisso de juntar né as comunidades do PC celular e também Xbox e claro qualquer outra que aceitar o ecossistema Xbox então se a Microsoft tem esse compromisso de levar jogos para todos eu acho que ela é a que tem mais capacidade de entregar isso com uma qualidade e tecnologia altura não que Electronic Arts não tenha Electronic Arts também é uma empresa multiplataforma né e tal então ela também poderia levar a mais pessoas mas o Xbox consegue fazer ainda melhor né galera e além disso né a questão é a tecnologia como a própria Activision Blizzard disse nas lives passadas aí né de que eles estavam vendo eles precisavam ampliar e a única empresa que eles viam que tinha condições de darem a tecnologia que a Activision precisa né era a Microsoft então por isso eles acabaram considerando ficar aí mesmo com a compra aceitarem a compra da Microsoft ao invés de se fundir por exemplo com a Electronic Arts beleza galera então basicamente é isso que a notícia tá falando para gente mas né aqui uma entrevista cedida aí pelo CEO da Activision Blizzard né o Bob Kotki e ele deu a gente entender que aí ele seria considerada uma parceira né em potencial antes do anúncio da Microsoft aí da aquisição e ele disse seguinte você pensaria ó somos uma grande empresa e temos apenas grandes recursos disse Kotki mas quando você está nos comparando com empresas de dois trilhões e empresas de três trilhões ou até mesmo empresas de 500 bilhões você percebe que somos uma grande empresa no ramo de videogames mas agora quando você olha amplia a paisagem de quem são os concorrentes nos outros ramos é um mundo diferente hoje do que nunca antes visto mas acho que mesmo que nós tivéssemos nos consolidado e feito uma fusão com a EA isso não nos daria o que precisaríamos daqui para frente ao que precisaremos daqui para frente e então você percebe que precisa ter um grande parceiro para poder fazer isso funcionar e esse grande parceiro né segundo a visão aqui do Bob né é a a Microsoft mesmo não teve outra escolha aí talvez não fosse a melhor empresa para fazer uma boa negociação beleza galera última notícia desse vídeo é isso aqui é uma dúvida né que muita gente tem e parece que o site que me é muito difícil veio esclarecer para gente essa informação após a compra da activision se queiro agora pertence ao Xbox uma dúvida que está circulando pela internet e aí aqui o site explica exatamente isso né e tal que o pessoal ficou com essa dúvida depois da aquisição da Microsoft tudo mais a resposta é não pois o jogo não é da activision e sim da From Software isso segundo a trademark do jogo é além disso a da From Software foi a distribuidora do jogo no Japão sendo mais específico é que te vejam apenas publicou sequiru né e não tem os direitos do jogo ou seja o jogo é da From Software não se sabe por que isso aconteceu pois outros jogos da função da From Software são da Sony como no caso de monsoose bloodburn já franquia Dark Souls é de propriedade da Bandai Namco e que é da editora por trás desses títulos sequiru é o único jogo que é totalmente da From Software mas de qualquer maneira isso não impede a chegada de Sekiro ao Xbox Game Pass ou uma sequência direta do game depende apenas da From Software beleza então caso né queira se ter por exemplo Sekiro 2 exclusivo Xbox a From Software tem que aprovar não é uma questão da da Microsoft Microsoft porque é dona da Activision né segundo a matéria né não é uma questão da Microsoft é simplesmente chegar ali e lançar o conteúdo ali o jogo e acabou não ela tem né a o direito que a Activision tem é parcial sobre o jogo é apenas para distribuição no ocidente né parece que lá no seguinte a coisa é diferente é algo assim que a matéria tá tentando explicar agora como possui o direito né de de publicação né pode ser que em alguns países se por um acaso a Activision quiser colocar nessa Microsoft dona da Activision quiser colocar no Xbox Game Pass fica mais fácil de negociar com a From Software né dependendo claro do que a From Software vai ganhar nessa brincadeira aí se o jogo for para o Game Pass e é óbvio que seria um grande conteúdo para o Xbox Game Pass beleza galera basicamente é isso tá por enquanto galera a gente tem essas notícias mas vocês sabem que eu tô fazendo a cobertura completa de tudo que tá acontecendo então não se esqueçam de acompanhar o canal se inscrever aqui tá deixar o like tá pessoal e também a gente tem o pix aí do canal caso você queira ajudar o canal aí eu agradeço muito tá basta entrar na descrição que tem o pics do canal aí para poder ajudar a gente a continuar o nosso trabalho beleza basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês então eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou real a a a a a Tchau.